Salve, salve galera do canal do Guarda Noturno, estou aqui com o meu parceiro 02 Fala galera, 02 de QAP, isso aí, vocês já o conhecem aqui no canal, hoje está aqui me dando um apoio Certo, estamos em QAP Total, TAJ-5 Nativa, estamos no intervalo aí da nossa ronda Nós vamos gravar um videozinho aqui para vocês, sobre uma dica aí muito importante sobre condicionamento físico Preparação física para o dia a dia de um guarda noturno, né Porque, como sabemos, nossa profissão ainda não é regularizada, é regulamentada Não tem um estatuto, uma regra, algumas normas, algumas coisas que a gente tem que seguir Mas não é porque não tem, que a gente vai trabalhar de qualquer forma Temos que criar as nossas condições, certo? Uma coisa muito importante, a qual eu quis gravar esse video para vocês É uma questão física, né, condicionamento físico, preparação física Para o ambiente de trabalho da gente, certo? São condições em que? De você precisar, um dia, ajudar uma pessoa a pular o muro de uma casa Ou arrombar uma porta, ou carregar uma pessoa, uma vítima de dentro da casa Seja de gás, de fogo, alguma coisa Que você precise realizar uma atitude dessa, certo? Você é pesado demais, sei lá, com 100 quilos, 110 quilos Como que você vai pular um muro desse, né, e ajudar uma pessoa dessa? Ou então você é franzino demais, muito magrinho Como que você vai também conseguir realizar uma ação dessa Carregar uma pessoa nas costas, né, tirar um móvel de cima da pessoa Desobstruir a passagem da casa para ajudar aquela pessoa Então a gente vai dar algumas dicas legais aí para vocês Zé Dolores, o que você costuma fazer aí Para se manter saudável, se manter bem aí Para o seu dia a dia de trabalho aí, na sua rotina? Zé, o meu físico já diz tudo, né Não é questão de vaidade, não Ou só questão de saúde É uma questão de necessidade mesmo Para a nossa área A maioria dos guardas noturnos, né Como assim eu gosto de chamar Não levam o serviço tão a sério Quer pegar ali o troquinho, aquela coisa toda Beleza, quer sustentar a sua família nessa situação Mas leve a sério, cara Leve a sério, procure correr Procure entrar em uma academia Porque você, uma hora você vai precisar, cara Você vai precisar e outra Aparência e imagem é tudo Imagina aí, um cara grandão, todo, né Num padrão Vai inibir muita coisa Já vai ser um pouco até ostensivo, na verdade Então ajuda bastante Com certeza Na falta que a gente tem de equipamentos ostensivos Na verdade, né Uma arma, uma coisa Como a gente vê muito aí Não são todos, nem a grande maioria Mas uma boa parte Que a gente vê até na polícia mesmo Algumas dessas profissões aí Os caras entram, passam no concurso Depois, né Desleixam Não está nem aí para um treinamento e tal Se confiam apenas em uma arma Certo? Às vezes não tem nenhuma lanterna Não tem um cacetete, né Em uma situação de aglomeração de pessoas O que o cara vai fazer? Vai atirar? Vai sair matando inocentes? Ele vai ter que usar a força física dele E aí, se ele não tiver um condicionamento físico bom O que ele vai fazer? Não é isso aí, irmão É, muito importante É como eu acabei de falar Não faça só por vaidade Faça pela questão de saúde E a questão de mora Você vai precisar na sua profissão Exatamente A estética também Como o amigo aqui falou agora É muito importante, certo? Eu mesmo quando fui fazer o meu curso de vigilante Sempre frisando Não trabalhamos aqui de vigilante Aqui somos guarda noturno Vigia noturno, certo? Vigilantes a gente é também Porque a gente fez o curso Mas na área aqui somos guarda noturno Quando fui fazer o meu curso Eu pesava, eu acho que em torno de 70 quilos Certo? Eu era o mais franzinho da turma Mais magro, certo? E eu olhava para um lado e para o outro Só via cara grande e tal Aquela coisa Até achava um pouco besteira isso aí Mas quando eu entrei na área Que via necessidade Eu consegui enxergar de fato Que a estética conta muito Certo? Não é preconceito com quem é mais gordinho Ou com quem é mais franzinho Certo? Mas é como uma amiga aqui acabou de falar Uma hora você vai precisar E é melhor que você já esteja preparado para isso Até numa questão de uma fuga mesmo Que alguém arme contra você Você precisa se evadir do local Correr Pular muro Pular cerca Alguma coisa do tipo Você não ficar Como é que se diz? Você tem energia Tem que ter o preparo E não realizar aquilo Enfim É necessidade Vai precisar Então é melhor você É como eu sempre falo Nas minhas frases aí Em postagem Não espera a dor de cabeça chegar Para ela ter que comprar o remédio Chega junto Se prepara Para quando a situação chegar Você está pronto Preparado Entendeu? Prevenção Prevenção Que é o serviço de qualquer área Na verdade Não só dessa Mas principalmente nessa Porque a gente não usa Um armamento letal Na verdade Nem podemos ainda Na verdade Exatamente E também numa questão De um determinado indivíduo Querer atentar contra você Ali sobre o efeito de drogas Alguma coisa Se eu querer levar você na mão Você ter uma física boa Ou pelo menos um preparo Uma condição de um ato marcial também Principalmente a gente Que está toda noite O serviço falando de polícia O serviço de polícia É um policial Hoje a gente trabalha 24 por 72 Na área dele Então ele tem ali um bom Um bom tempo para preparar A gente não é toda noite Sem contar que toda noite A gente está trabalhando Por alguma situação dessa Exatamente A rotina A rotina de um guarda noturno Na verdade ela é muito puxada Sim Porque o nosso dia é muito curto São poucas horas A gente acorda tarde Aí tem um pouquinho de tempo Para resolver as corridas Daqui a pouco a gente já está Correndo de novo Já entra na noite e tal Mas a gente está em uma área Militar Voltada para o militarismo Então nós temos que ter disciplina Muita disciplina Para organizar nossas tarefas E acabar concluindo tudo ali E não deixar a relé Então seja organizada Tenha disciplina Procure um tempo para você praticar Uma musculação Ou um ato marcial Ou correr Se você não está conseguindo conciliar Faça exercício na sua casa Eu faço em casa Não tenho tempo para a academia não Corro e mais em casa Isso aí E tenho um preparo bom Físico legal Lógico que fosse para a academia E tivesse tempo Seria bem melhor Mas o que eu posso fazer Eu faço em casa Com certeza Então uma dica mais importante É essa pessoal Não pensem que estamos Com preconceito Com nenhum tipo Um biotipo É apenas uma dica Que vocês mesmos já sabem Que é de extrema importância Eu acho que a gente tem Mais um pouquinho de vídeo ainda Eu queria falar um pouco também Nesse mesmo vídeo 0.2 Mulher Trabalha de guarda no outono também? Paz É uma situação que eu não vi até hoje Na verdade Não vi até hoje Mas É uma questão de gosto Da pessoa E vai de área Na nossa área por exemplo A gente hoje tem a condição De colocar uma mulher Mas infelizmente Até hoje também Não teve a necessidade Até porque a gente Não tem esse Tem a necessidade Na verdade tem A gente não tem O conhecimento De alguém que queira Trabalhar na área Que tenha coragem De trabalhar na área Disponibilidade É disponibilidade também Mas precisa sim Porque né Precisamos de mulheres Sim Na nossa área Exatamente Em ocorrências Tem vários tipos Que a gente precisa De um preparo De uma mulher Para ela estar ali Para tocar em outra mulher Na verdade Exatamente E a gente Temos aí Eu Eu tenho algum Conhecimento De algumas mulheres Que trabalham Mas é aqui Como o Dois falou Aqui na nossa cidade Não tem Mas a mulher Que quer trabalhar na área Pode e deve Precisamos de mulheres Mulher por ser muito inteligente E tal Ter atitude também E nessas situações Como o amigo falou Situações Onde precisa intervir Junto a mulheres Que a gente Não pode de fato Então ter uma mulher Na equipe É uma ideia Muito importante E é relativo também Por quê? Porque antigamente Não tinha mulher Em futebol Em polícia Em motorista Em canto nenhum Hoje tem Então é só questão De tempo Na verdade Isso aí Tudo é só questão De tempo Em tudo Hoje A mulher já É só questão De um querer dela Na verdade Exatamente Em tudo Não tem nada Que proibir a mulher Fazer uma coisa Que um homem faz Isso aí Então você mulher Que está assistindo o vídeo Se dedique Busque Se especializar na área Procura um curso Alguma coisa E meta a cara mesmo Vai atrás Corra atrás Mulher pode tudo Assim como nós Tá tudo crescendo hoje Tá tudo indo pra frente Vocês podem ver Que se vocês for Puxar aí 20, 30 anos atrás Pra entrar na polícia Na verdade Você precisava ter Só 18 anos E dar um nome Entendeu? Hoje as coisas Estão ficando difícil Porque está melhorando Entendeu? Nossa área não é diferente Um ano Daqui a uns dias A guarda municipal Hoje a guarda municipal A polícia não dispara em algum lugar Quem sabe um dia A guarda noturna Um dia terá seu privilégio também De ter esse privilégio Isso sem dúvidas Com certeza Luta corra atrás Que vai dar certo Isso aí Então é isso aí pessoal O vídeo aqui já está chegando ao fim Eu peço a vocês que continuem aí Acompanhando o canal Peço desculpas aí Pela ausência nos vídeos A gente sempre tenta arranjar um tempinho E um conteúdo bacana pra vocês E vamos sempre continuar aí nessa luta Afim de melhorar o conhecimento De todos nós E crescer também a nossa área Conseguir apoio um dos outros Para juntos A gente crescer aí A nossa área E conseguir Um objetivo maior Beleza? Valeu galera Salve salve Tchau Tchau Obrigado.